Aqui de Santo Antônio do Zó, pelo lado Nordeste Eu vou te abraçar Eu vou te dar Muito carinho Porque eu te amo Porque eu te quero Sai do bem, cachorro Você, meu chuchuzinho Ó o bicho que tem poder Vou te abraçar Eu vou te dar Muito carinho Porque eu te amo Porque eu te quero Porque você é meu chuchuzinho Ai, querida, ai, querida Você é meu chuchuzinho Porque eu te amo Porque eu te quero Porque você é minha vida Quando eu te vi Andando pela estrada Toda descabelada Comecei a me apaixonar Peguei parada Não saio arregalado Admirando família Meu bicho, quero te amar Eu vou te abraçar Eu vou te dar Muito carinho Porque eu te amo Porque eu te quero Porque eu te quero Porque você é meu chuchuzinho Ai, querida, ai, querida Porque eu te amo Porque eu te quero Porque você é minha vida Ai, querida, ai, querida Você é meu chuchuzinho Ai, querida, ai, querida Você é meu chuchuzinho Porque eu te amo Porque eu te quero Ai, querida, ai, querida Ai, querida, ai, querida